Após uma denúncia, policiais do grupo de patrulhamento tático, equipe composta pelo soldado Zanelli, soldado Marco Antônio e Cabo Lopes se deslocaram até a rua Dona Sebastiana, número 256, no setor José Bento. Chegando lá, eles se depararam com a situação de tráfico de drogas. Sob isso, eu converso agora com o Cabo Lopes. Cabo, foi isso mesmo, mais um tráfico de drogas e desta vez no setor José Bento. Exatamente, mas tudo se iniciou em virtude de um patrulhamento da viatura do soldado Carvalho e do soldado Paulino na parte alta da cidade os quais tiveram a informação de que nesse local, no setor José Bento, na rua Dona Sebastiana 256, havia uma movimentação intensa de veículos veículos estes sendo motocicletas e diante dessas informações os policiais suspeitaram que poderia ser algum veículo furtado. Aí deslocamos até esse endereço, juntamente com a equipe citada, para a verificação e fizemos o adentramento em cerco e nesse local constatamos o Ildo no interior da residência, embalando essa substância entorpecente, colocando as porções em um sato plástico. Cabo, 34 porções, isso também assusta a polícia, essa quantidade de drogas, quantidade de entorpecentes? Bom, a movimentação do tráfico de drogas na cidade já está aí, é de conhecimento de todos nós, que está bastante intensa, mas a polícia militar também está aí intensificando o policiamento no intuito de tentar amenizar a situação. Realmente, de certa forma, é uma grande quantidade, mas estamos aí sempre empenhados em tentar combater esse tipo de crime. Cabo Lopes, e agora, depois de tudo verificado na residência, na rua Dona Sebartiana, o caso foi trazido aqui para a delegacia do Genarque? É, antes do deslocamento para a delegacia do Genarque, nós tivemos informação do Yuri, né, que ele havia comprado essa droga em uma porção, né, maior, ou sendo uma pedra, a qual ele ia fazer porções, né, fazer porções menores dessa pedra para revenda. Aí, diante de levantamentos, chegamos até a pessoa que havia passado essa pedra para ele no dia de ontem, e deslocamos até o setor Epaminondas, juntamente com o pessoal do Genarque, onde fizemos uma averiguação na casa do Vanildo, tendo em vista que, Vanildo, melhor dizendo, onde, anteriormente, já tínhamos várias informações de que ele estava no crime de tráfico de drogas, mas, infelizmente, não encontramos drogas na casa do Vanildo. Porém, foi encontrado com ele a quantia de 500 reais, sendo que 3 dessas, aliás, 500 reais em 10 notas de 50, sendo que 3 notas dessas de 50 eram notas falsas. Aí, diante dessa situação, foi apresentada aqui na delegacia de polícia, onde foi feito o flagrante do desfavor de Yuri e o Vanildo foi ouvido e liberado. Tá certo, obrigado, Cabo Lopes, pelas informações e equipe aqui do GPT, que atendeu esta ocorrência no setor José Bento, precisamente na rua Dona Sebastiana, número 256. Nós conversamos com o delegado responsável por esse caso, doutor Ederson Bueno Garcia, que nos deu maiores informações dos procedimentos realizados. Os policiais militares estavam realizando uma patrulha e receberam a denúncia de que em determinado local havia uma atitude suspeita de algumas pessoas. Para lá se deslocaram, haviam várias pessoas nessa residência, sendo que um dos jovens que estava ali, no caso o Yuri, estava na posse de 34 papelotes de cocaína, de crack, e ele acabou confessando que aquela droga seria destinada à venda, já estava embalada, pronta para a venda. Em razão disso, ele foi preso, trazido aqui para sair do Genar, quando ele foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas. Depois que a polícia verificou a situação do crime, tudo o que foi apreendido, o que ficou deliberado depois de tudo isso? Bom, ele foi autuado em flagrante, como eu disse, é um crime inafiançável, razão pela qual ele foi encaminhado à cadeia pública local, onde deverá permanecer recolhido até o final do trâmite do processo. Isso. A polícia, o Genar, a polícia militar, essa parceria importante, doutor, está sempre tentando coibir isso mesmo, o tráfico de drogas, infundir a droga na família, né? Isso, exatamente. A intenção nossa, em que pese a dificuldade, principalmente recursos humanos, mas a intenção nossa sempre foi a de coibir, fazer a repressão, o tráfico de drogas aqui na nossa cidade. O Uri, ele até conversava com a nossa equipe, ele disse que foi um minuto de bobeira. Geralmente é isso mesmo, né, doutor? Um minuto de bobeira, a facilidade em ganhar dinheiro. É, no caso dele, sim, né? Ele é jovem, não consta nenhum antecedente criminal e, como ele mesmo disse, há duas semanas atrás ele estava trabalhando e deixou o serviço para se dedicar à prática do tráfico de drogas. Um dos principais acusados desse tráfico de drogas é o Igor, que tem 18 anos. Igor, qual que é a sua participação nesse tráfico? Você reconhece a sua culpa? Foi um minuto de bobeira, Igor? Tá certo, o Igor permanece calado, não quer dar a sua versão sobre esses fatos. Então, a droga foi apreendida, cerca de 28 porções, na rua Dona Sebastiana, lá no setor José Bento. Atenderam essa ocorrência policiais do grupo de patrulhamento tático Cabo Lopes, soldado Zanello e também o soldado Marco Antônio. Após uma denúncia, a RP 2816, também composta pelo soldado Carvalho, deslocaram esta residência. Carvalho 4 Obrigado.